Com as últimas informações, o argentino Lionel Messi ainda continua em Espanha, entretanto terá já chegado a acordo com o PSG, fala-se em dois anos de contrato, Marcial Batonina, muito boa tarde, esta é uma notícia para já que está a ser avançada por muitos jornais, o que é que tu trazes? Há ou não acordo, Lionel Messi deverá ou não chegar ainda hoje a Paris? Boa tarde, Jaime, boa tarde também extensivo aos nossos telespectadores. De facto, agora a novela produziu um capítulo e este penso que será o último capítulo dos vários episódios que esta mesma novela andou a produzir. Olha, Jaime, é dado certo que Lionel Messi vai mesmo ficar em Paris, concretamente ao serviço do PSG. Depois daquela confusão, entre aspas, daquela luta que havia, pelo menos as últimas informações que recebíamos às últimas horas do dia de ontem e até à madrugada, era que o CEO do Barcelona pessoalmente tentou convencer Lionel Messi, por via do seu empresário, que é seu pai, para de facto ficar no Barcelona, mas esta tentativa não passou disto, portanto o milagre que queria ser feito não surtiu o efeito desejado. E hoje, quando eram 10 horas e alguma coisa a tempo de Angola, recebemos a informação de que Lionel Messi assinou um acordo, atenção que não é ainda o contrato, mas um pré-acordo com o Paris Saint-Germain e neste momento está a ser aguardado na cidade capital de França para então poder realizar inicialmente os exames médicos. Após a realização dos exames médicos, seguirá o momento da assinatura de contrato e este contrato poderá ser válido para duas temporadas e mais uma de opção. De resto, Jaime Pedro, aqui uma situação que também conforme vemos nas imagens, os adeptos nesta altura estão no aeroporto de Paris, à espera a qualquer momento o voo de Lionel Messi, o voo que poderá transportar este astro argentino, para então poder ser bem recebido. E aqui Jaime, de facto, há uma expectativa muito grande e repara aqui há dois cenários. De um lado, onde saiu Lionel Messi, no caso que é o Barcelona, há lágrimas, há um rio de lágrimas que está a ser nesta altura derramado e no sentido inverso estamos a ver aqui sorrisos de orelha a orelha por parte dos adeptos do Paris Saint-Germain que estão a festejar, que vibram porque vão receber o astro Lionel Messi. Olha, Jaime, aqui também um dado interessante que é importante também passarmos aqui para os nossos telespetadores, que tem que ver precisamente com o seguinte. Milhares de adeptos que na altura apoiavam Lionel Messi ou Barcelona, com esta saída de Messi para Paris, poderão seguir com o Messi. Ou seja... Marcial, falando desta questão dos adeptos...